Um treino pra você fazer aí na sua casa e queimar mais calorias do que uma hora de caminhada. Carol, isso é possível? Super possível! Fica comigo e a gente vai treinar junto. Vem! Caminhada é aquele exercício que todo mundo fala assim, ah, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma caminhada. É um exercício que todo mundo consegue fazer. Por isso eu quis trazer um treino que fosse similar a uma caminhada. A gente tem aqui no nosso canal, né, o Caminhada em Casa. Mas esse aqui de hoje é pensando em uma hora de caminhada. Você vai pra rua fazer uma hora de caminhada, ou está chovendo, ou ah, não estou afim, quero fazer aqui em casa. Uma hora de caminhada você vai fazer aqui em poucos minutos comigo, combinado? Eu vou te dando a opção de baixa intensidade, vou te ajudando com as técnicas. Eu tenho certeza que logo que você vai estar pronta, vai estar pronto pra sair por aí e caminhar até mais que uma hora, beleza? E o importante é a gente estar queimando muitas calorias, né? Que a gente quer também, né? Ó, não precisa de nenhum equipamento, eu só preciso de uma coisa. Só curtida. Não esquece de curtir. E aqui embaixo tem um botãozinho, aqui ó, do dedinho apontando pra cima. É importante demais, é um apoio muito legal que você dá pra mim, pro nosso canal. E também faz com que esse vídeo possa chegar na casa de mais pessoas. Então, aperta curtir, tá? Vamos começar? Eu vou soltar o timer e a gente vai fazer mais ou menos 50 segundos de cada exercício. Eu vou te dar 10 segundos de pausa. E a gente começa com o aquecimento. É uma caminhada, vontade de espirrar, gente. É uma caminhada no lugar, tá? Eu coloquei esse colchonete aqui, mas não quer dizer que você vai usar, tá? Eu coloquei ele aqui porque ele vai delimitar o nosso espaço. Essa caminhada pode começar mais leve, mais baixinha, até mesmo pra você avisar o corpo que o esforço tá chegando. Ou você já pode começar subindo mais o joelho. Eu quero só que você movimente bem os braços. Ah, eu tenho que pensar, Carol, vai a perna direita, o braço esquerdo, vai... Não, não pensa. Só faz. Se você só fizer, você vai sentir que você tá trabalhando tanto a parte superior do seu corpo como a inferior. É lógico, a parte inferior trabalha bem mais. E essa é a nossa intenção. E aí, aqui, como você não tá saindo do lugar, você tem que prestar atenção em como você pisa no chão na volta. Sempre toca primeiro a pontinha do seu pé e depois o calcanhar, tá? Isso vai ajudar a diminuir o impacto. Aí, perfeito. Agora, você vai afastar um pouquinho os pés e você vai chutar à frente, com a perna mais estendida possível. Então, você vai chutar um e dois. E aí, vai chutar do outro lado também. Eu quero ver a sola do seu pé. Mostra a sola do seu pé pra mim. Duas vezes. Carol, eu consigo levantar bem a perna, eu tenho bastante flexibilidade. Capricha. Levanta mesmo. Quanto mais alta sua perna for, o que vai acontecer? Você vai trabalhar mais essa musculatura aqui, à frente da sua coxa. Tem necessidade de encostar a mão no pé? Não. Inclusive, se você for encostar a mão no pé e fizer isso aqui com as costas, não é legal, né? Imagina a pressão que você tá colocando aqui. Desnecessária total. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Coluna reta e tocar lá o seu joelho. Beleza? Faz o mais rapidinho que você puder também. Movimenta seu braço. Se você tiver um tapete aí por perto, cuidado só pra não enroscar seu pé. Um e dois. Mantém. Um e dois. Aguenta. Repara que aqui você tá até contraindo seu abdômen. Aí, ótimo. Agora você vai continuar subindo a perna. Só que você vai subir ela flexionada. E o braço fica aqui, ó. Grandão e depois bate embaixo. Tá? Bora lá, ó. Um e dois. Troca. Um e dois. Joelho pra cima. Braço alongado. Mais rápido que você puder. Antes de subir a outra perna, eu quero muito que você repare. Pense no pé que tá voltando pro chão. Porque imagina, você tá fazendo aqui. Aí, de repente, você já vai com o outro. Quando esse pé tá na pontinha ainda. Aí, você pode torcer o pé. Então, só vai pra outra perna. Quando o seu calcanhar já estiver em contato com o solo. Beleza? Ah, e tá dando tilt fazer com o braço. Guarda o braço. A hora que você se sentir bem. Achar que tá confortável. Que rola. Aí, você coloca o braço. Mas eu quero que você tente muito colocar o braço. Por quê, Carol? Porque vai potencializar o treino. Vai te ajudar a queimar mais calorias. Tenta acelerar aí. Vem. Aí, ótimo. Agora, prepara pro último desse bloco. Que é um polichinelo. Só que não é um polichinelo com salto. Nossa ideia é fazer tipo uma caminhada. Caminhada não tem salto, né? Então, flexiona as suas duas pernas. Junta as duas mãos lá em cima e volta. Tocando lado a lado. É um polichinelo alternativo. Ai, como assim? É pra quem não quer treinar com impacto. Ah, não, Carol. Pra mim, eu posso fazer com impacto. Tá de boa. Pode ir pra cá. Beleza? Só que nossa ideia hoje é sem impacto, é um pouquinho mais leve, é similar a uma caminhada. Então, movimenta braço. Deixa uma perna semiflexionada pra você manter o seu bumbum ativo, pra você manter a sua coxa ativa aqui também. E aí, vai alternando o toque. Mesma dica que eu dou pra você que tá pensando que tá dando tilt com o braço. Deu tilt com o braço? Para. E aí, é a hora que você achar que dá, você acrescenta o braço. Beleza? Continua. Aí, ótimo. Agora, você vai marchar no intervalo. Em cada intervalo, você vai continuar marchando sem parar. E o próximo é o primeiro. A gente vai voltar pro início do bloco. Então, joelho alto. Puxa a perna pra cima. Lembrando sempre da técnica da pisada. Que é primeiro, ponta do pé. E depois, o calcanhar embaixo. Não esquece também, que eu te expliquei a importância de movimentar os braços. Então, deixa os braços aí em movimento. Pra equilibrar o exercício. E também, pra queimar mais calorias. Relaxa seus ombros. Nada de ficar assim, ó. Com tensão. Só que... A gente vai repetir esse bloquinho que a gente acabou de fazer. Manda ver. Sobe o joelho. Deixa o abdômen firme. Faltam três segundos. Aê! Continua na marcha. Pode ser uma marcha um pouco mais leve. A gente vai voltar pro segundo exercício, que é o chute duplo à frente. Lembra dele? Com a perna mais esticadinha. Vai lá. Um, dois. Um, dois. Usa seu abdômen. Bem, aqui é um exercício, é um movimento que serve até como abdominal em pé. Porque a gente faz esse movimento leve de inclinar o corpo. Se você inclinar o corpo com a barriga solta, não trabalha nada, né gente? Olha a postura que horrível que fica. Então é aqui, ó. Postura bonita. Abdômen firme e contraído. E aí você toca o joelho. Lado a lado. Uh! Um e dois. De novo. Um e dois. Capricha. Força. Um, dois. Dez segundos. Não me abandona. Aguenta. Um, dois. Vem. Um, dois. Aí, ótimo. Marcha pra fazer a transição. Duas palmas embaixo do joelho. Bora lá? Prepara. Não esquece do braço aqui pra ativar seus ombros. Valendo. Um e dois. Troca. Um e dois. Bora. Mais rapidinho. Não tem necessidade do seu braço vir aqui em cima, como se fosse voar. Não precisa. Eu quero só a mão na linha do seu ombro. É isso. Assim já tá bom. Beleza? Um e dois. Troca. Um e dois. Vem. Força. Só mais um tiquinho. Uh! Dois. Lembrando de unir as mãos lá embaixo da coxa. pra te estimular a subir cada vez mais o joelho. Vem. Reta final. Dez segundos. Tô olhando o timer que tá ali atrás. Vem. Não me abandona. Eu sei que agora já começou a esquentar o corpo. Aê! Marcha. Eu sei que agora já começou a ficar aquela fase de Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou até o final? Vai. A gente vai junto até o final. Flexiona as duas pernas, como se fosse fazer um agachamento. Toca lado. Toca lado. O que que tá faltando aqui? Bracitos. Então, pra virar um polichinelo alternativo, falta o braço. Abdômen bem contraído. Braços bem alongados. Pra cima da cabeça. Encontra as duas mãos lá em cima. Volta as duas mãos aqui na lateral da coxa. Sobe, volta. Sobe, volta. Vem. Quero mais, minha gente. Força aí. Ombro começou a pegar. E esse aqui já é o finalzinho do nosso primeiro bloco. Se você acabar aqui e falar Carol, não tenho mais tempo. Pra mim já deu. Tudo bem. Mas eu quero muito pra você ter sucesso e conseguir atingir nossa meta. Respira. Quero muito que você inicie esse segundo bloco que tá começando agora. Tá? Então, tenta fazer esse segundo bloco comigo, por favor. Vamos lá, ó. Ponta dos pés pra frente. Você vai sentar. Levantar. Sentar, ficar um segundinho. Levantar. É um agachamento. Bumbum pra trás. Mas eu quero os braços alongados. Como se você estivesse puxando, querendo tocar em alguma coisa. Tá, ó. Sentei atrás. Voltei. Sentei atrás. Voltei. Coxa em ação. Sem projetar quadril à frente. Joelho não passa da pontinha do pé. Como se fosse sentar em um banco. Volta. Senta no banco. Volta. Desce. Volta em cima. Desce. Volta em cima. Postura bonita. Aguenta firme. Desci, segurei. Voltei. Esse pico de contração, ficar esse tantinho aqui embaixo, faz toda a diferença. Agora, mãos na cabeça. Você vai puxar esse joelho na lateral do corpo. Fazendo tipo de um abdominal em pé também. Ó. Dois. Troca o lado. Dois. Isso. Movimento a perna. Movimento o tronco. Na corrida, na caminhada. A força no seu abdômen é essencial. Se você não faz força no abdômen enquanto você tá caminhando, você tá caminhando assim, ó. Aquela barriga pra frente. Com a postura feia. Então, aqui a gente tá simulando uma hora lá fora de caminhada. Então, deixa seu abdômen ativo pra quando você for caminhar na rua, você sentir que já tá tudo automático. Já tá conseguindo fazer tudo. Vai lá. Dois. Puxa essa perna pra cima. Começou a sentir a coxa já? Vem mais. Dois. Bora, bora, bora. Um. E dois. Esforça. Respira bem. Mais uma vez. Ai, legal. Vou continuar com a mão aqui na cabeça. Só que agora eu vou puxar o joelho à frente. E fazer um abdominal também. Parecido com aquilo que a gente fez de bater a palma embaixo. Só que agora é dois aqui usando o abdômen. Dois. Ai, então é assim, né, ó. Não, te mostrei antes. É, contrai. Depois que você contrair, aí você conclui o movimento. Não é pra fazer o exercício sem a contração do abdômen. Eu posso tirar a mão da cabeça e fazer assim, ó. Porque daí você vai sentir que você já tá chegando com o cotovelo no joelho. Mas na verdade, na verdade, você tá chegando, mas o seu tronco não tá fazendo essa flexão pra ativar o abdômen. Então é mão na cabeça pra você perceber, pra você sentir real o trabalho do centro do corpo. Vem. Um e dois. Troca. Um e dois. Bora. Um e dois. A última. O último movimento. Faz um agachamento pra mim. Cuidado pra não enroscar o pé em nenhum lugar aí. Desci no agachamento. Não vou subir, vou ficar na isometria. Ó, toca a frente e joga o braço. Toca a frente e joga o braço. Carol do céu. Minha lombar tá pegando. Esse aqui eu tô chamando de agachamento TEP. E no agachamento TEP, que é com o toque à frente, você acaba trabalhando muito a musculatura da lombar também. Tá? Desce, puxa. Como se estivesse puxando uma alavanca. E glúteo, hein, gente? Glúteo pegando pra caraca. Frente, volta. Frente, volta. Bora, bora, bora. Estica os dois braços até chegarem mais ou menos na linha dos ombros. Bumbum tá pegando aí? Aqui tá pegando, hein? Fala sério. Frente, volta. Frente, volta. Mais uma. Aí, volta em cima. Prepara pro agachamento. O centro levanta, tá? Voltando lá no início. Posiciona os pés. Senta lá atrás, grandão. Pico de contração. Volta em cima. Pico de contração. Sobe, contrai, poxa. Desci, fiquei. Voltei no alto. Desci, fiquei. Ih, uh! Voltei no alto. Trava, trava, trava. Alonga esses braços. Desce o máximo que você puder sem perder a técnica. Sentiu que o corpo já tá mais quente? Vem mais pra baixo. Carol, não consigo, sinto dor no joelho. Desce pouquinho, tá? Essa é a opção mais leve. Descer menos. Joia? Vai lá. Ah! Força, embaixo. Volta em cima. Embaixo, aguenta, aguenta. Volta em cima. Trava. Bora. E sobe. Trava. Mais uma vez. Ah! Meu Deus! Prepara pra aquele agachamento. Opa! Pra aquele abdominal em pé. Mostra a cabeça. Dois e dois. Vai lá. Um, dois. Troca. Um e dois. Vem. Um, dois. Um, dois. Perna aberta na lateral. Joelho pra cima. De lado, tá? Um e dois. Força. Meu Jesusinho. Um, dois. Não me abandona. Força. Eita! Deixa pegar. Deixa pegar a coxa, principalmente a parte da frente. Deixa pegar o abdômen. Deixa pegar os ombros. Dois e dois. Tudo trabalhando aí pra fazer você queimar mais calorias. E ainda fortalecer a musculatura. Vem. Ótimo. Relaxadinha rápida. Sem soltar as mãos da cabeça. Joelho vindo à frente agora. Prepara. Uh! E vem. Um, dois. Troquei. Um, dois. Mudei a perna. Um, dois. E volta. Aguenta firme. Dois. E dois. Sentindo o abdômen em ação? Se não tiver sentindo, o que você tem que fazer? Dá uma paradinha. Contrair. Encaixar. E aí, vem pro movimento. E aí, começar o exercício. Fechou? Um, dois. Volta. Um, dois. Volta. Aguenta. Tá quase, meu povo. Tá quase, eu juro. Dois. E dois. Bora, bora, bora. Eita! Como pode ser tão simples e pegar tanto? Aê! Último! Uh! Posiciona os pés. Põe a pontinha pra frente dos dois. O bumbum lá pra trás. Sentando num banco. E aí, o toque à frente, ó. Frente, volta. Frente, volta. Frente, sem subir. Esse é o último desafio aqui. Vem. Última vez que a gente faz esse movimento. Vai bonito, vai longe. Frente, volta. Frente. Não deixa de movimentar os braços, hein? Eu quero os braços em ação. Juntinho aqui. Faltam 27 segundos pra acabar. Vem. Bora, bora, bora. Frente. Frente. Uh! Tá quase. Não me deixa. Foca no resultado. É seu momento de treinar e de concluir aqui comigo. Uh! Ó, a gente tá no finalzinho do segundo bloco. E eu vou passar pra você só mais dois movimentos. Nesse terceiro bloco. Respira, vem pro chão. Só mais dois movimentos pra trabalhar principalmente o seu abdômen, tá? São só dois. Jogo rápido. Eu deitei em cima do microfone. Peraí, prepara. Pedala lado a lado. Eu quero que você movimente as pernas. Eu quero que você use as pernas porque a ideia não é fazer tipo uma caminhada. Então, usa a perna. Ó, lado. Lado. Opção pra quem é iniciante, pra quem já tá sentindo uma dorzinha no abdômen, é fazer com as pernas dobradas, tá? Você vem de um lado pro outro, mas com as duas pernas flexionadas, beleza? Lado a lado. Força. Não me abandona, não me deixa. Ih! Lembra que você tem um jeitinho mais simples pra fazer. Se tiver pensando em desistir, vem pra cá. Faz um pequenininho. Mais quatro, três, dois, um. Respira rapidão. Falei que eram dois exercícios, né? Agora você vai esticar as duas pernas e fazer como se estivesse batendo perna lá embaixo. Prepara pra começar. As duas pernas alongadas e você aqui, ó. Sobe e desce. Alterna a perna. Carol, não consigo. Quando eu fico com a perna esticada lá embaixo, eu faço um buraco aqui nas minhas costas. O que você tem que fazer daí? Primeiro de tudo, ativar seu abdômen, encostar as costas lá e aí ficar aqui em cima. E aí você vai sentindo. Vai descendo. Ai, desgrudou. Aqui desgrudou. Fez um buracão. Então, a partir daí você não desce mais. Você tem que ficar daí pra cima, tá? Quanto mais embaixo, mais intenso é. Só que você que tem que escolher. Sabendo respeitar seus limites e entendendo que a gente tem uma técnica correta. E a gente tem que respeitar essa técnica também pra evitar qualquer tipo de lesão e pra ter um trabalho mais eficiente, tá? Três, dois, um. Uhul! Pedalada de novo. A última vez que a gente faz a pedalada. Juro joadinho, tá? Juro joadinho. Agora sim, estamos no final da aula. Mão na cabeça. As duas pernas aqui no alto. Lado. Lado. Cotovelo no joelho. Vem. Lateral. Lateral. Força, minha gente! Ai, ai, ai! É pra concluir o treino. Aqui também, mesma coisa, gente. Precisou? Fica aqui, ó. Tá? Precisou? Vem pra cá. Fica no alto aqui. Ah, senti que até no alto tá descolando. Então você vem pra cá. Tá descolando as costas, né? Aí você vem pra cá. Faz menorzinho. Jóia? Vai lá. Mais 15 segundinhos, mais ou menos. Força. Quanto mais embaixo, mais perto do chão, mais difícil fica, mais intenso. Vem, vem, vem. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, aquela pedaladinha. Vai acabar, juro. Aqui também tá cansativa, aqui também tá babado. Relaxa os braços. Encaixa o abdômen. Lombar no chão. Barriga dura. As duas pernas. Eu começo aqui em cima. Vou descendo pra sentir até onde eu posso ir. Ah, não consigo ficar aqui não, Carol. Até consigo, mas eu consigo com a cabeça no chão. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu tô com a cabeça no chão, eu sinto mais dificuldade ainda. Eu gosto de sentir contrair essa parte superior do abdômen também. Então pra mim é melhor ficar com a cabeça alta. Ah, Carol. Quero ficar com a cabeça no chão e as duas pernas aqui em cima. Pode ficar. Mas lembra que você tem que sentir aqui, ó. Barriga. Abdômen em ação. Vem. Bora. Quinze segundos, gente. Força que é o final. Não me abandona. Finalzinho, finalzinho. Vem. Bora. Vamos contar junto. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ai. Uhul. Misericórdia. Eu juro. Tô cansada também, hein? Ai. Agora é hora de você sentar e comemorar. Uhul. Missão cumprida. Eu consegui. Não tem coisa melhor que isso, gente? Sensação de missão cumprida, de fiz algo por mim, treinei, né? Cuidei de mim mesma. Isso é muito bom. Eu quero que você sinta isso sempre. Aqui no nosso canal tem muito exercício pra você. Eu quero, inclusive, que você inspire outras pessoas. Então agora é hora de você tirar sua foto, pega seu celular aí, faz uma foto, põe nas suas redes sociais, escreve, ó, tá pago, fiz o de hoje, faz você também. Enfim, inspire outras pessoas também, você vai se sentir muito melhor com isso. E de repente você vai criar até uma comunidade aí entre seus amigos, amigas, parentes, pessoas do trabalho. Você vai até criar uma comunidade de pessoas que estão aí na mesma vibe, querendo treinar do mesmo jeito, né? Querendo se cuidar. Então não esquece de postar. Me marca. Arroba Carol Borba 1. Eu quero ver você treinando. Ó, beijo no seu coração. Aqui na lateral, outros treinos no nosso canal. E se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreve. Vou ficar muito, muito, muito feliz de ter você comigo aqui. Beijo!